E aí gente, hoje nós vamos aqui fazer uma propaganda das nossas coisas que estão à venda na internet. É, e olha o preço. É, já está o preço aqui certinho para vocês. R$ 2.000,00 e... R$ 0,88. É, R$ 300,00... não, é... não é... R$ 3.000,00 e R$ 0,88. É, R$ 3.000,00 e R$ 0,88. Essa aqui é uma pintura especial feita por nosso amigo Rodrigo e feita a finalização e acabamento por Miguel Batman Neto. E aqui, olha, Orga. Quem já ouviu falar em Orga, coloca aí nos comentários. É um monstro de Godzilla 2.000. Mas só que tem uma coisa. Esse daqui é um pouco... é R$ 1,00. Ah, sim, olha. As pessoas vêm, olha lá. Não há mais. Ó, esse daqui é só... Só. Não, na promoção. Só R$ 2.000,00. E R$ 0,38. Não esqueçam dos centavos que é importante. É, mas só que é mais barato do que esse. É. Porque esse aqui é o clássico Godzilla. Também feito por nosso amigo Rodrigo e a Machita e com detalhes e acabamento de Miguel Batman Neto. Quem gosta dessa mitologia de Godzilla vai se apropriar de uma obra de arte. Aqui, olha, é só você comprar isso aqui e colocar na moldura e pendurar na parede. Isso daqui é mais barato ainda. Ah, isso aqui é uma obra de arte muito exclusiva. Isso aqui é feito com Lego. Depois foi fotografado, escaneado e feito o acabamento também por Miguel. E olha, mas só que também tem esse daqui, ó. Ah, tá. Esse aqui é R$ 86,00. R$ 86,00. Reais. Reais? Reais. Aqui, ó. Todos podem ser encontrados na descrição aí abaixo. É só R$ 86,00. Esse é o mais barato de todos. Uhum. Os outros são mais caros para a gente ganhar mais dinheiro. É, ajude a gente. Ajude a gente aqui para a gente manter o nosso canal vivo. Uhum. Com essas peças que você pode colocar para enfeitar o seu quarto, a sua cozinha, o quarto do menino, o quarto do nerd. Eu sou nerd. Eu também sou nerd. Eu sei. Aqui é só para lembrar que você também, se você não quiser pinturas, ou quiser além das pinturas, nossos livros, nossos três livros, no Clube de Autores, que também está na descrição do vídeo. Mas para que você corre de cabeça para baixo mesmo? Não, não está de cabeça para baixo. Está assim, ó. Mas não está, ali, a pessoa não está vendo certo. Ah, tá. Aqui, ó. Sempre lembre que é no Clube de Autores. Que você vai acessar lá na descrição do vídeo, também está aqui para vocês. Certo? Agora vamos ao vídeo de hoje. Tá bom, gente. Agora a gente já está no vídeo. Lembrem de se inscrever no canal, dar o like, seguir a gente em redes sociais. E se você se inscrever no canal, você vai ver uma piscina de dinheiro na sua casa. E também você vai ficar nadando no seu dinheiro para sempre. Está vendo? Isso aí é uma praga positiva. Se você escrever, você vai ganhar um monte de dinheiro e vai nadar na piscina de dinheiro. É isso? Muito bem. Bom, hoje a gente vai mostrar aqui no vídeo a nossa coleção de monstros de Godzilla. É, mas só que Zilla aqui não perdeu coisa. É. Primeiro a gente vai mostrar como é que a gente faz um reparo em um monstro de Godzilla. A gente vai usar aqui essa cola especial. para poder colar o li. Aqui. Ó, a pata dele soltou. Nossa, é uma massinha. É, é mais ou menos isso mesmo. Aí aqui você tem uma massinha que cola. Isso daqui parece cocô. Ó, ó, essa massinha parece cocô. Mas não é não. Aqui, ó, essa daqui cola. E essa daqui endurece. endurece, tipo cimento. Aí tem que misturar as duas. A partir do momento que mistura, vai funcionar a fórmula secreta química. Vai aprender o química na escola, Batman Neto? Não. Não? Que escola fraca, não ensina química. Aí, ó. Mistura aí. O pessoal vê como é que mistura. Tá bom. Você vai ficar cinza claro. Tem que misturar bem. Ah, eu já tô montando a cola. Depois daqui eu vou lavar minha mão. É, porque fica grudando. Quando a gente usa essa cola, a mão fica grudando. Toda cola, quando você nem fica grudando. É, mas essa é mais. Uhum. Só não é pior do que Superbundi, que gruda e fica. Oh, oh, minha mão eu não consigo. É pior, é muito melhor do que Superbundi. Minha mão já ficou quente e colada com o Superbundi. Ficou? Já um dia. Quem foi que fez isso? Não fui eu. Eu sei. Eu tava mexendo o Superbundi. Você tava se mexendo com o Superbundi? Aonde, rapaz? Um dia. Aqui em casa que não foi? Foi sim. E quem foi que deixou você mexer o Superbundi? Não, ninguém viu. E como é que você alcançou o Superbundi? Porque o Superbundi tá bem lá no alto. Subindo. Eu escalei. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem ouvir essa história. Deixa eu ver aí se já tá bem misturado. Isso, olha. Tá virando uma massinha. Uma massinha bem compacta. Pra gente poder colar a pata de um dos monstros de Godzilla. Esse aqui, especificamente, pra quem não conhece, é o Godzilla do filme americano. O de Godzilla de 1998. Eu também tenho o americano. De puta contra mortos. Esse filme, especificamente, de 1998, ele é muito mal visto pelos fãs de Godzilla. Porque foi um Godzilla... É, e eu também tenho outro americano que fala... Calma, você vai mostrar o resto da coleção. Eu tô falando que esse aqui, no filme de 1998, não é um filme muito bem visto pra quem gosta de Godzilla, porque foi um filme feito fora dos padrões do Godzilla. Ele foi todo feito digital. Uma época... Caiu? Machucou? Não. em que os filmes de Godzilla eram feitos ainda com o estilo inventado pelo japonês, Estotus Tatsu. E que fica um ator vestido de Godzilla. É. E ele foi feito digital. Mas antes desse vídeo, destrói. Aqui, ó. Nossa. Então, esse aqui é o primeiro Godzilla que a gente tá mostrando na nossa coleção. Que ele foi apelidado, só para não confundir com os Godzilla originais, de Zila. Não é isso? É o Godzilla americano de 1998. Olha, tá mole ainda, viu? Então, vou deixar... Tá pra onde? Pegar o outro. Eu vou te dando um osso. Pegar esse. Aqui. Primeiro da coleção Zila. Depois... Segunda da coleção. Esse daqui é de Minho. Esse é Júnior. Tá bom. Fala aí de Júnior. É do que ele quando destrói aqui. Ele luta, às vezes quando destrói, depois vem o Godzilla que eu vou mostrar depois disso. Que é o Godzilla... Godzilla pegando fogo. É, mas eu ainda não tenho o Godzilla de olho branco. Porque esse é o Godzilla de olho branco. Tem vários Godzilla, viu, gente? Uhum. De várias épocas diferentes. É, a gente sabe muito de Godzilla. Godzilla é um monstro que foi inventado por os japoneses em 1954, no primeiro filme. Godzilla! E depois de lá pra cá, virou sinônimo de monstro do cinema. É, e vai passar o filme no cinema dele. É, esse ano vai passar o filme Godzilla rei dos monstros, feito pelos americanos. Depois, vamos falar dos Godzilla e depois a gente fala dos... dos monstros que complementam o Godzilla. Aqui nós temos, dentro da coleção, uma micro coleção, de Godzilla. De Godzilla. A gente pode ver... Olha aqui o que eu... É, o Godzilla pegando fogo. Veio que ele tem um peito... E não se esqueçam de Shin Godzilla, que é parecido do que esse. É, um pouco. Mas Shin Godzilla é mais sofisticado. É mais detalhista. É, foi o último Godzilla feito pelos japoneses. Se vocês querem saber mais, é só dar uma pesquisada aí no próprio filme. Não foi o último não, até o Godzilla Filhos e também o Godzilla Earth. É, mas em filme, o último foi Godzilla. Porque o Godzilla Earth é em animação, em anime apenas. Que tá passando no Netflix. Quem quiser assistir... Então, ó... Esses Godzilla aqui, você vê que são os mesmos bonecos, só que... Com cores diferentes. Detalhes diferentes. Isso daqui solta. Solta como? Ah, as camas soltam. Esse aqui é um amarelinho dourado, muito bonito. Você coloca contra a luz, parece que tá aceso. Aqui, ó, já tem um remendo dele aqui, de Durepox também, que eu já fiz. É, que é maior. O do azul é menor, que... E eu brinco no banho com isso. Ah, é, né? Você adora ver que elas dão no banho com isso. Uhum. É, parece que tá soltando mesmo. Esse aqui é o azul. Eu nunca vi nenhum filme com ele azul, mas fizeram assim, né? A coleção. Esse aqui também tem um... Uma emenda aqui, com Durepox. Uhum. Mas é muito legal, porque todos têm o mesmo desenho, o mesmo formato, só muda o detalhe das cores. Então, são cinco ao todo. O mesmo formato. Vou deixar aqui na frente, pra depois a gente mostrar com calma, eles em fila. Depois temos esse Godzilla aqui, com as escamas roxas. Aqui é a prótese dele, que ele perdeu a perna, a gente fez uma prótese pra ele aqui. Ó. É o Godzilla 2000? É, porque tem as escamas roxas. Godzilla 2000. Mas só que esse é mal feito. Malfeita? É, ó. Ó a cara. Ah, ele é um cara bem malvado mesmo. Agora é a mocha maior que eu tenho. Não, na verdade, esse é da minha mãe. Esse aqui é melhor deixar por último, não? Se bem que as pessoas já viram tanto. Quem acompanha o nosso canal já deve ter visto esse Godzilla aqui. Porque esse aqui é o Godzilla clássico lá dos anos 80 e 90, dos filmes Godzilla contra Violante, até Godzilla contra Space Godzilla. que depois vai ser esse aqui. Eu vou contar os filmes que tiveram com esse. Deixa eu mostrar de perto, pessoal. Tá bom. Pode falar. Ó. É, mas eu quero ir segurando. Ah, você quer ir segurando, né? É. Esse aqui é o nosso mais legal boneco de Godzilla. Ele é todo articulado. Aham. Ele serve até pra dançar, ó. Tum, 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 tum. Ó. A cauda também é toda articulada. É. Ele abre a boca. E também dá pulos. Ah, dá pulos. É. Assim, ó. Isso daqui, assim, ó. Ele faz isso, ó. Assim, ó. Ah, tá. Igual aquele Godzilla dos anos 70. É, mas... Dá os pulinhos. Tá bom. Esse Godzilla, ele foi... Ele é do filme de Violante contra a Godzilla, de King Ghidorah contra a Godzilla, e meca-gosila 2 contra a gonzila e space gonzila e space gonzila é esse também eu sei mas é que é um pouquinho maior a versão maior a cresceram é quando muda para space gonzila é 100 metros hum tá bom antes ele era 80 metros eu acho é godzilla ele vai aumentando né o primeiro de 54 tinha o que 30 50 metros é isso aí depois vai aumentando 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 depois chegou a hora que ele diminui e depois aumenta de novo e atualmente o Godzilla Earth está com 300 e tantos metros é que ultrapassa das nuvens é é por isso que chama Godzilla Earth que ele é do tamanho da terra e aí terminou de falar sobre esse aqui deixa ele aqui no centro que ele é o mais importante pera ó faz o pinço dele que eu vou fazer uma coisa com a câmera vai vai deu piso não agora não tá bom você quer Mocha de perto não eu queria fazer uma coisinha porque eu queria balançar câmera quando eu tipo assim a cama sacudir é tá bom é se o pessoal vai achar que tá pisando de verdade é né ele tá ele tá chegando que tiveram antigamente o coitado japoneses é sorte da gente bom aí antes de mostrar os que não são Godzilla temos esses dois aqui que é de outra coleção é o Godzilla americano o Godzilla americano que é o filme de 2014 que vai seguir agora em 2019 com um novo filme que é Godzilla rei dos monstros é e como vocês adoram e eu também amo eu também amo o Godzilla e abro os braços dele também Godzilla Final World de 2004 não é 2011 2004 é de 2004 em 2011 não teve um filme não é um detalhe sobre esse filme 2014 de Godzilla que ele tá interligado com o filme Kong e a Ilha da Caveira é um filme de 2017 ou 2018 2017 é se você não viu assista que você vai ver no pós-crédito aparece lá Godzilla sendo reelecionado e rosnado é bom aí temos aqui dois pseudo Godzilla são Godzilla falsos ó Godzilla mecânica ó aqui ó aqui aqui é o primeiro Mechagodzilla esse aqui é muito pequenino tem que colocar bem lá na frente e o pessoal vê é o primeiro Mechagodzilla é o primeiro Mechagodzilla de um filme de 1974 que é muito engraçado o filme por sinal tá bom mas também tem esse que é o Kiryu é esse aqui é o terceiro Mechagodzilla chamado de Kiryu é que é um filme de 2002 né 2002 é depois do Godzilla de hoje branco hum é isso mesmo que depois não foi no morso que é 2004 aquele é difícil ele ficar caindo Pronto, aqui ele fica bem Bom, e finalmente temos aqui Monstros que não são Godzillas Mas participam dos filmes de Godzillas O que você está fazendo, rapaz? Estou aqui Deixe maluquice Não, é porque são... é um filme Vai ficar esquisito aí na hora que eu mostro Vocês gostaram, Miguel? Olha, gente Pai e Filho, segundo Batmaneto Ele está aqui dando risada, olha Pai e Filho Tá Primeiro tem esse aqui Esse aqui É o famoso Gigan Que tem no filme Final Wars É, só que no Final Wars Ele tem a segunda versão dele É, que é de 100 metros Isso, esse aqui é o É o Gigan fofinho É o Gigan de 2000 e... Não, esse aqui é dos anos 70 É, dos anos 70 E aqui tem Uma versão É, são dois mil e setenta Dois mil e setenta Dois mil e setenta? Dois mil e setenta Ele não chegou É Nós estamos em dois mil e dezenove Dois mil e setenta É daqui a cinquenta e um anos É Eu ainda vou estar vivo Opa! Com certeza Aqui é um Gigan Diferente, né Que é pra ser Esse Eu quero... Transformado nesse Só que ele não está muito bem feito não Se vocês forem assistir o filme de 2004 O Godzilla Final Wars Você vai ver que ele está muito mais legal do que aqui nesse boneco É Mais paciência Aqui Ah, esse aqui vai estar no filme de 2014 Ou de 2019 agora Que é o Rodan Rodan Mas só que também o Rodan que vem agora Sabe como é? Ele é anti-fogo É, ele sai do vulcão Pelo menos é o que aparece no trailer É E tem asas que soltam fogo Ou que geram fogo, não sei E passa muita fumaça É, ele faz os puxos com o vento lá É E esse aqui Bom, está meio transformado aqui Porque a asa dele soltou Mas está aqui com esses braços de Durebox Que nós fizemos Mas agora é o Monstro X É o Monstro X Que vira King Kindora Que é um dragão Não, Kaiser Kidora Muito bem, Kaiser Kidora É Kaiser Kidora Que é um dragão de três cabeças É Vê que são temas bastante orientais Logo um pouquinho mais de longe Para ver aqui O que? Os pés? É Um pouquinho mais de longe E é melhor Assim ver o pé Entendeu? Pronto Toda a minha coleção completa Só faltam anguilos Eu não achei anguilos Mas eu tenho Vamos mostrar mais de perto agora Os bonecos Para depois a gente fazer o encerramento Os bonecos Após os bonecos Depois a gente sentir Um sleeping Desacreditas Após o Após Em Ó Falto Tchau gente, até o próximo vídeo Valeu Espero que tenham gostado, gente Valeu Tchau